E ó, tira essa cabelinha aí Não, mas aí tira, bota ela... Bota ela nos pés, vê se ela pequena Dá ela aqui, hein? Montar, olha bem Vira que o cara desculpa maior Pra manter tudo aqui só porque ele quer né Atenção É dramático demais Ela não cabe no nosso país dele aqui não Não, tira a mochila da Mariana de qualquer jeito Sempre convida por conceitos éticos de honestidade E de profundo respeito pelo cliente Atenção 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 Atenção